Gente, é o seguinte, o bom desse programa é que essa mulher todo dia vem com um look diferente. Mas você gostou? Eu amei. Eu coloquei, esse aqui é o, como é que fala? É o coral, Nanda? Ou não? Ah, é um tutifruti. Tutifruti que fala? Você tá incrível no amarelo. É amarelo serenite? Também não. Não, amiga, serenite é só sua saia. Serenite é a minha saia, o azul serenite, né? É a mãe de Desirê, Eliane, né? Ela diz, Marisa, ela diz que eu invento as cores. Mulher, não, dona Marisa, é doido. Eu não? É a Pantone, a Pantone é quem inventa. E agora tem um nomezinho desse amarelo, não tô lembrando agora, tá maravilhoso. Ai, querido, não tô bom hoje não, sabe por quê? Por que você não tá boa, né? E esse negócio dá adivinhar, não é comigo? Não, e essa pessoa aí ainda torna mais difícil ainda, viu? Olha, participação especial hoje no nosso game de quinta dela. Vem cá, vem cá, Magali, vamos adiante. E a Vietão tá junto aqui. Ei, mudinha, boa tarde, mulher. Boa tarde, vai. Vai ser deste modelo. Ela vai ouvir uma música. Tu tá com o ponto, tá? É. Tá. Ela tá com o ponto. Mudinha, que é uma das pastoras, né, do pastorio profano. Ô, Praguinha, disse que tem um fono fake aí, é real. Vem cá, Praga, segue. Menina, não é fake não, é real. Isso é pra mim. Quem vai ser primeiro? É, pau ímpa. Ô, Desirê, eu precisava que esse fone é pra ela. Eu vi a rata com ela já. Ah, meu amor, Praga foi além. Mas o fone fake é com ela também. É, ela foi pra lá, botou um ponto interno que ela disse que não queria mexer na caracterização, Desirê. Porque, querida, não queira mexer na artista, não. Deixa a artista. Ai, eu não disse? Agora eu vou ter que tirar o meu ponto a partir de agora. Você tá de ponto, querida? Não, amor, eu tô não. Eu estou me despedindo da minha diretor. Tome pra... Sim, a brincadeira é, né, Nanda? Tanto mil reais esse ponto, viu? Isso aí é tal. E tem o F de Fernanda, viu? E que cira, buqueque. Personalidade. Eu tô passada. A muda vai ouvir uma música ali, é isso, Fernanda? É. A muda vai ouvir uma música ali nesse fone, tá? E a gente vai ter que ir... Ela vai fazer gestos, né? Ela vai fazer o que ela quiser. A muda, pode fazer uma sonorização assim, um pouco de... Beijo, né? Balbuciar umas coisas, né? É, aos poucos, pouco a pouco. Ai, gente. Ai, meu Deus, eu que luto. E vai, solta a primeira música pra muda. Valeu, pessoal? Já valeu. Tocamos o Tião, me tontião. Veio a Dona, fui aluna, foi querendo. Meu Deus! É, eu, que é isso? É, eu... É, eu... É Calixto. Olha a bunda. É calixto, né? É, eu fui de primeira me vindo. É, eu, que é a primeira comida. Uou! É, eu, que é a minha. Ah, que é a minha. Ah, que é a minha. Ai, mudinha, é, posso gritar? Tô, meu! A Gabi, por favor, já senti que eu vou perder nesse junto, ó. Já tô com raiva. Já tô chapeada. Já tô chapeada, gente. Fernanda, eu trabalhei durante muito tempo com a muda e a gente tem que se ligar nos mínimos detalhes. É, né? Ela é péssima de dançar. Ela é. Ela é, põe, ó, o ritmo. Ó, inimiga do ritmo, aí. Ela é péssima. E como cantar. No final, ela fez uma participação na música de Calcinha Preta. No final, a gente disse qual é. Tá certo? É, tu vai ficar passada com isso. Próxima música, vê se eu vou melhorar agora. Vai. Ai, meu Deus, eu fico tenta. É, é. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Anitta! Vale, vale a cantora ou a música. Anitta! Gente, é só fazer assim que a gente já sabe o que é Anitta. Anitta, qual é a música? Demora ir pra te dominar. Vira a tua cabeça. Eu vou continuar te promovida. Ai, uuuh! Já comecei. Já comecei a gostar do jogo de novo. Foi linda. Gostei. Comecei a gostar, Everton. Dá brincadeira. Agora eu só acho que o fone às vezes tá um pouquinho alto também. Dá pra... Não. Eu mudo de lugar com você, querida. Eu não preciso roubar. Viu, querida? Eu ia dizer a dança da bondinha da época do Elton. Ihhh! Não, amor, não é TBT não, meu amor. Viu? Não venha não. Vai, vai, mudinha. O que é isso? Voltaram a música aqui pra gente? Vazou, foi. Vazou a música pra cá não, né? Não, amor, não é TBT não, amor. Vazou, foi. E desde você ficar pensando nele. Muda, gente. Muda, é, porque a gente não sabe ainda. Não, amor, não é TBT não. E desde você ficar pensando nele. Pensa em mim, chore por mim. Não liga pra mim, não, não liga pra mim. É internacional. Chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra mim. O que é internacional é inglês, é brasileiro. Ai, que difícil. Não chore por mim. Chorei. O quê? Ó, vai, vai. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião. Com o destino, a felicidade. A felicidade. Não, 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 não. Essa tá difícil. Essa ninguém acertou. Solta a música pra gente ouvir. Sai, mãe. Ai, gente. Não. Não, não, não. Não, não, não. Mulher, vizem migra do ritmo. Mulher, vizinha, pelo amor de Deus. Eu tô passada. Não, você não tá, Magali Mel. Pelo amor de Deus. Próxima, vai. Tá empatada, né? É, um a um. Não tô ouvindo nada. Claro. Aquele vestinho do peito. As trichas de sofrer. Sobre a frente, a dele. O cabelo, olha só. A tua nova. A empatada. Um a um. Dois a dois. Dois a dois. Ai, gente. Tá ótimo. Aí, arrastei. Arrastei, querida. Arrastou. Agora, assim, precisou nem dizer nada. Mas quando ela começa a cantar, gente, ela gosta, né, mulher? Não gosta da mulherzão pública, né, mulher amiga? Próxima, vai! Cadê, gente? Ai, meu pai, ela tá concentrada. Parra pra dormir comigo, comigo, se ferrou, tu se apaixonou. Diz que eu sou seu passatempo, passatempo, pera, eu passo a mão, eu passo a mão, eu passo a mão. Eu passo a mão, eu passo a mão. Eu passo a mão, eu passo a mão. Desculpa, gente, nesse momento tá 3x2 o placar. Gostei dessa brincadeira, gente. Investe em mim. Investe em mim. Desculpa, Magali Mel. Que é rende? Eu tô amando essa brincadeira. 3x2, né? Olha pro céu, meu amor. 3x2, volta, meu amor. Tá muito mais. Olha pro céu, meu amor. Olha pro céu, meu amor. E bate, querido, e bate, viu? E bate, arrasou, né? 5x3, 5x3. Próxima. Ela já tá suada, gente. O negócio não tá fácil. É. Se tremei na toda. O que há de melhor? A minha companhia. Pra não se sentir sol. O sol, a lua e o mar. Passagem pra viajar. Pra gente se perder. Ela canta uma coisa e dança a outra. O cara tá dançando, ela já senta para aí cantando. Vira, a voar, a principais. Nossas brincariras ao encarecer. Nossas brincariras ao encarecer. A quando você está no safado, você não tem nada a ver, meu amor. O meu melhor lugar sempre é você. Mamãe. Viu. é é é é é muitos anos de convivência já tá entendendo tudo né tá quatro já acabou o 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 É bom. 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 Chegou a recontagem. Já está no refrão. É bom. É bom. O piseiro vai volar. Ela não está tanto. Ela não sabe. Cuzando na letra. Quando ela não sabe. Ela está mesmo de vida. Vai, gente. Vai. Cadê? Vamos. Cê dá. Cê dá. Festa na raça. Cê dá. Sem nada a ver, né? Parou! Ninguém acertou. Que música era? Muito difícil. Era assim. Essa era assim. Mas a Luda não conhecia. Não conhecia. Quando ela não sabe... É maravilhosa. É maravilhosa. É maravilhosa. Mudinha, vem cá. Segue, segue, segue. Olha, a gente agradece tanto você ter vindo. Maravilhosa. Olha o Instagram da mudinha. Eita, bota o Instagram. Olha. Olha. Chega pra querer, querida. Mulher. Tu tá solteira, mudinha? Hum... Eu acho que... Eu acho que não. Querida. Ela disse ali pra mim no camarim que tava com suspeita de gravidez virtual. Como assim, gente? Porque, na pandemia, ela tá conversando com os boys, já imagina que tá... Tá grave. Mas qual é a música de carro sem a preta? Esqueci um pouquinho. Como é, muda? Aú... 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 Mas é passado. Já ficou pra trás. Não quero mais ouvir tua voz. Mas é com essa? Sim. O teu sorriso te desfez em mim. Já me acostumei. Ela entrou. Pela última vez. Adeus. Aú... Era ela que não tava essa parte. Tá feito, tá feito. Não tem quem diga. Aú... Aú... Mudinhas... Mudinhof no Instagram, meu amor. Seja bem-vinda sempre. A gente ama o Pastor e o Profano. São maravilhosas. Um beijo pra Edilson, maravilhoso. Pra toda a turma do Pastor e o Profano. Estão sempre aqui conosco. E a gente ama demais. Né, Magali Mel? Beijo pra turma toda. Beijo. Beijo pra uma boa boa. Beijo, gatinha. Praguinha tá ali, chama a Alívia. Você cantou demais. Gente... Ela é maravilhosa. Eu gosto assim, que eu to sem ponta. A diretora fala na voz de Deus, né? É. A voz de Deus adora. Adoro. Fernanda, amei viu amiga? Que matéria linda. Gostar. E ela maravilhosa, Fafá. E canta, canta. Mas não, gente... Beijo o Fafá, viu? Tem que chamar o Fafá pra vir pra cá. Imagina. Ela era cantora antes em banda de forró, né? E agora... Só canta pra Jesus. Top de verdade. Beijo, viu, Fafá? Obrigada aí pela audiência. Jaqueline, beijo pra tu, Aldenice, obrigada. Ela disse que a gente faz muita gente feliz. Obrigada, viu, Aldenice, pelo carinho. Érica Lima, boa tarde. Tere Bandeira, disse que é muito merecido. A Marina Pieira assistindo. Que momento lindo, não é sorte, é Deus. É sobre isso, pois é, Marina. É sobre isso mesmo. Obrigada pelo carinho, tá? Todo mundo que tá interagindo conosco. Praguinha tá colocando aqui o ponto. Marguinha, chama o intervalo aí, vai. Vamos sim, amor. Daqui a pouco a gente volta, tá? Porque tem babado hoje. Pra gente falar um pouquinho, né, Nanda? Menina, é tanta coisa. É muito chácio, né, menina? É só confusão. Parece que não para. Não sai daí, não, viu? Volta já. A gente volta daqui a pouquinho com mais o nosso É Babado, viu? É Babado.